Aplausos 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 Ainda estava à porta a canturar. Você vai querer, querer, poder, poder. Deixa ele botar esse gancho. Isso! Isso! Oh! 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 Ele tá cantando, ele tá cantando! Ele tá cantando, ele tá cantando, ele tá cantando. 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 Mato Jair Mariano Seja Garza Jair 4, 10, 3 Deixem 3, 10 5, 10, 10 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?